Esta gente ouve só como se fosse sexo Isto é puro mesmo, sim, rejuvenesce o meu avô Num beat plástico e o nome expressa com o esquifrão Saxofone, um microfone, faço hipótipo acústico E no estúdio, ninguém sabe onde eu sou 100% misológico, sou muito clássico Preciso muita força pra te ver a vida bem Eu sinto o que eu sinto, não finjo o que eu sinto Porque eu sinto o que me vem, não vou então ninguém Seguindo um passo a frente, eu vou provar a toda gente Sem fronteiras, eu lumino pra esgotar a minha mente Minimamente sente que o B&J tá no mic e tem um flow diferente Aperta tua alma, musicalidade, é o sinónimo da verdade Sempre firme presente quando a natureza chama Agarra o microfone, liberta a música Liberta sentimentos de maneira única Agarra o microfone, liberta a música Liberta sentimentos de maneira única Agarra o microfone, liberta a música Liberta sentimentos de maneira única Agarra o microfone, liberta a música É a música que nos traz alegria Nos faz acreditar numa vida com poesia Em momentos de tristeza A mente alivia e a paz permanece É a música que nos traz alegria Nos faz acreditar numa vida com poesia Em momentos de tristeza A mente alivia e a paz permanece É amor sincero, sinto por ti música A voz que chora expressa a nossa ligação E a cabeça apressa a nossa relação A aproximação Entre nós vários sons vão entrar em combinação Vão mostrar a toda a gente que a música provém do estéreo Do bass, do jazz, áfrica é o place Flash em cipropédia Pega na caneta e o papel e faz as leis Espontâneo, por causa da música por umas três O sol põe-se, música até em seis Hores, a propósito onde é que moras Lógico na alma da história És a minha doce memória Contigo alcançarei a minha doce vitória Com a nota que sai do piano, entra no corpo Acorda, escuta-me a música, deixa-te solto Agarra o microfone, liberta a música 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 E a paz permanece e a paz permanece É a música que nos traz alegria Nos faz acreditar numa vida com poesia Em momentos de tristeza A mente alevia e a paz permanece Há quem arde pela melodia Fazem parte desta arte Os que partem pela margem da sinfonia Isto é música Registado em bibliotecas musicais Assinados por uma rúbrica Sentimentos retratados pela dúvida Embriagados são clonados pela música Almas libertam-se em nuvens Fatos se presumem Poetas sentados em nuvens É um sentimento nobre Pensamento forte Pense neste violento copo Movimento só Música Sentimento corre Lentamente sobe Violentamente move Instrumento forte Música Meu solstício Meu ofício Desentrarão os microfones Pela voz do micro Música Meu P.I. Hala Agarra o microfone, liberta a música Liberta sentimentos de maneira única Agarra o microfone, liberta a música Liberta sentimentos de maneira única É a música que nos traz alegria Nos faz acreditar numa vida